E sim, toquei da tag preta, dois escape Meu robozão é pique, inovação de Marte Partiu bailão, não tem jeito, eu vou sem cap Moro na norte, na leste, que fica o baile Trinta minutos, cinco ou quinze, reparte Passei um vulto e fui sentida, tira a dente Ei, tô na garupa, mochilinha, mesma fita Eu vou...